O Sagres Internacional, os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. A partir de agora, na nossa programação, é hora de acompanhar o Sagres Internacional. Por isso a gente convoca o professor Norberto Salomão. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Vinícius. Satisfação grande estar aqui com você. Fazia um tempo já, né, Vinícius, que a gente não se via, né? É, ué, está só no... Eu toco para um lado, você toca para outro. Mas estamos em campo. Estamos em campo. Isso é o que interessa. Professor, e hoje o tema é sobre turismo, sobre viagem, sobre os paraísos. Mas não é esse que a gente quer falar, né? Boa. Você até me assustou ao princípio, falei, será que mudou o tema? Eu não estou sabendo, mas vamos lá, vamos ver que recurso é. É verdade. Paraísos fiscais, né? Ô, Vinícius, você sabe que nós estamos com uma semana bastante agitada, né? Só até antes da gente entrar no nosso tema. Lá na Colômbia, a violência continua grande, né? O Ivan Duque tentou aquela reforma tributária na Colômbia, que não foi bem sucedida. Ele voltou atrás, mas as manifestações na Colômbia continuam. No Peru, agora, nós tivemos por uma margem de 1% dos votos. O Castillo ganhou as eleições no Peru, a esquerda venceu as eleições no Peru, mas foi só 1% dos votos. Então, isso já indica, já aponta que, muito provavelmente, nós teremos, assim, confrontações aí pela frente. Lá no Peru, a Keiko Fujimori teve 49% dos votos. Então, é uma votação bastante expressiva. Bom, não bastasse isso, nós tivemos, no dia 4 e 5, e aí, entrando no nosso tema, nós tivemos um encontro preliminar ali do G7, né? Junto com países que fazem parte da OCDE, dos países ricos do mundo. E veja você, Vinícius, e todos aqueles que nos acompanham, a preocupação da OCDE, que já vem desde 2015, que é tentar estabelecer uma política tributária que possa alcançar empresas de grande porte e que tem filiais em várias partes do mundo. As famosas multinacionais ou transnacionais. E como elas têm essas filiais, elas acabam usando de malabarismos contábeis e fiscais e fugindo ou pagando tributos bem menores, o que acaba gerando prejuízo para vários países. Então, já estão tentando há muito tempo tomar uma medida nesse sentido. E foi feito, aí, no dia 5 de junho, agora, então, um acordo histórico entre os membros do G7 mais a União Europeia e de estabelecer uma alíquota mínima de 15% para que essas empresas paguem de tributo sobre os seus lucros, não só nos países em que têm sede ou em que estão registrados legalmente, mas nos países em que atuam. Porque, com esses malabarismos fiscais, muitas dessas empresas acabam se fixando ou registrando em países que são paraísos fiscais ou que têm políticas tributárias mais amistosas, mas atuam no mundo inteiro sem pagar o tributo devido. E, justamente, nesse período que nós tivemos pandemia, o Estado teve que enfiar a mão no bolso mesmo com vontade para tentar sanar essas crises, eles estão vendo, aí, também, uma possibilidade de arrecadar em torno de até 100 bilhões de dólares com essa mudança tributária. Agora, críticas a isso, a gente vai falando daqui a pouquinho. Eu vou dar um espaço para você falar um pouquinho também, senão eu fico falando sozinho aqui. Pode falar aí. Professor, eu fui acompanhar um pouco mais sobre esse assunto e aí eu achei uma frase de um economista da Universidade da Califórnia, chama Gabriel Zucman. Isso. E eu acho que a frase dele foi mais ou menos a minha sensação ao ler as reportagens dos portais internacionais, mas, principalmente, a BBC fez uma reportagem bem mais detalhada sobre esse assunto, mas eu digo assim que a minha cabeça hoje está pensando nesse imposto único. Nessa direção. Nesse imposto único para todos os países, porque a ideia é essa em cima, tributar serviços digitais de uma forma igual em todos os países, ele resumiu assim, dizendo que é histórico, é inadequado e promissor. É verdade. Esse é um problema, né, Vinícius? É um desafio. A questão fiscal, a questão da cobrança de tributo é muito complicada. Agora, o que se está tentando evitar? E aí a gente entende que, sim, há uma dificuldade tremenda, mas é um primeiro passo no sentido de tentar uma coesão tributária. Veja, na verdade, não é nem bem a criação de um tributo único, mas de tentar se estabelecer uma alíquota mínima, não é nem única, mas uma alíquota mínima é que seria cobrada sobre essas grandes corporações. Começando, como você disse, muito bem pelo setor digital, com as quatro grandes corporações, a Google, o Facebook, a Apple e a Amazon. Então, e elas viram com... Veja bem, recebendo de forma otimista esse acordo, porque esse acordo estabeleceu uma alíquota mínima de 15%. Quando se imaginava que as alíquotas praticadas sobre essas empresas deveriam ser de 21%, como é nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugares que chegam a cobrar até 35% sobre os lucros. Então, 15% pareceu muito amistosa a medida. E até, essa é a minha dúvida, eles vão... Esse percentual desse imposto, vamos dizer assim, esse imposto único, global, ele é sobre o serviço ou sobre o lucro dessas empresas? Sobre o lucro. Ah, é sobre o lucro. Então, nós estamos tentando fazer meio que o Robin Hood. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Porque se eu cobro sobre o serviço, você sabe que contador, quem tem um bom contador, tem tudo. Então, você faz malabarismos contábeis que você consegue desviar isso. Você consegue colocar isso como capital imobilizado, você consegue colocar isso como ajuda financeira da matriz a filiais. Então, eles estão querendo fugir justamente disso e taxar o lucro. Agora, é curioso que muitas empresas, das grandes empresas, concordam em fazer isso. Elas acham, não, está certo, realmente isso tem que ser feito. Porque, de certa forma, também gera uma segurança tributária. Muitos afirmam que fogem para os paraísos fiscais em busca de uma segurança tributária. Por exemplo, Vinícius, imagina, no Brasil, a gente pode falar de uma segurança tributária num país como o Brasil, em que você tem tributo que sobe, desce. Normalmente, aquele que é maior não paga tanto quanto menor. Então, eles estão tentando. Veja, essa que é a questão. A gente até entende aqueles que são críticos mais ferrenhos da medida. Mas é um primeiro passo e um primeiro passo talvez fique só no primeiro passo. Mas você sabe quando é aquele primeiro passo muito difícil de ser dado e ele foi dado. Quer dizer, esse primeiro passo aponta para uma coisa muito importante. Isso não será cobrado sobre todas as empresas. A princípio, nessa reunião do G7, era para atuar sobre as empresas digitais que tiveram lucros estratosféricos durante a pandemia e que se resguardam do pagamento de tributos mais elevados em paraísos fiscais. Eu coloquei aí depois até nas imagens, coloquei um mapinha que vai mostrando algumas áreas de paraísos fiscais. Você tem Liechtenstein, você tem Ilhas Caimã, você tem o Panamá, você tem Libéria que está lá na África, Ilhas Maldivas, Singapura, Hong Kong. Então, tem um mapinha que eu achei até interessante para que quem nos acompanha tenha uma ideia disso. Depois, na sequência, eu fui colocando... A América do Sul não tem ninguém, professor? A América do Sul não tem ninguém. Você vai ter ali no Caribe, a região do Pagumar, a América Central. Porque na América do Sul, normalmente, você tem governos mais centralizadores. Então, essa política tributária, ela costuma ser uma política mais rígida. E você também tem uma corrupção muito grande. Então, aí você não precisa de paraíso fiscal. Por exemplo, se você pega regiões como Luxemburgo, a alíquota é 35%. Você fala, nossa, só que tem uma série de incentivos fiscais que no frigir dos ovos você acaba pagando 9%. Então, tem lugares que não são propriamente paraísos fiscais, na alíquota direta, mas nas isenções acaba caindo bastante a tributação. É em cima disso que o CDE está. O CDE está querendo dizer o seguinte, olha, e aí eu vou reafirmar mais uma vez, não é nem uma questão de criar um tributo único. Não é um tributo único. É uma alíquota única, quer dizer, um percentual sobre tributos que já são cobrados. Então, você tem tributação sobre lucro. Isso já é comum. Então, não vai criar um tributo único para o lucro. Seria incorreto afirmar isso. Não é isso. Vai se buscar uma alíquota mínima básica. Ah, eu quero cobrar mais. Pode cobrar. Mas o mínimo que vai se pagar é isso. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Vinícius, as 100 maiores empresas do mundo, os 100 maiores conglomerados do mundo, pagam uma média de 7% a 9,5% sobre os seus lucros. Quer dizer, isso é muito pouco, porque, fala, mas como é muito pouco? É o lucro do cara? Quer cobrar mais? Só quer cobrar imposto? Não é isso, gente. Vamos pensar no seguinte, você está explorando serviços e você está explorando o mercado de uma região. E aí você não deixa nada ali, você faz o papel do vampiro. Você vai lá, suga, se enriquece com isso e não deixa nenhuma contrapartida para aquela região. Então, as discussões foram bem frutíferas nesse primeiro momento. Em julho, na Itália, nós vamos ter o encontro do G20. Mas, Vinícius, eu gostaria também de acrescentar que nessa reunião do G7 também foi falado sobre a COP26, que vai ocorrer em Glasgow, mais aí para o final do ano. Não se sabe até agora se vai ser uma reunião presencial ou virtual, ou à distância, mas também o G7 muito preocupado com a questão ambiental e preocupado mesmo porque é uma questão de ou nós conduzimos a questão ambiental no planeta para efetiva sustentabilidade, que é uma das metas da ONU, na qual, inclusive, o sistema SAGRIS está incluso, ou realmente nós vamos chegar a pontos irreversíveis em algumas situações. Então, a questão do clima foi outra questão debatida, a COP26, a 26ª Conferência do Meio Ambiente, que vai ser realizada em Glasgow, na Escócia, e também a preocupação deles com a recuperação da economia de outros países. Aí está, imagens, estão, imagens dessa reunião. Aqui na frente está o ministro das Finanças da Inglaterra, o Rick Swick, ele é de origem, ele é inglês, mas de origem hindu, se pudesse dar um close nele, a gente poderia ver isso. Ele é o grande responsável aí, esteve à frente presidindo essa reunião em 2017, a Janet, essa senhora de cabelos branquinhos aí, que é também a ministra das Finanças dos Estados Unidos, e aí tem da França, tem gente da União Europeia, se quiser pode passar um pouquinho à frente. As próximas imagens, isso aí, eles reunidos, a tradicional foto, essas imagens, é tradicional. Assim, é tradicional em tempos de pandemia, né, professor? Em tempos de pandemia, exatamente. você viu aí o distanciamento direitinho, né, e é muito importante, como eu disse, esse acordo está sendo muito comemorado, não é só por essa alíquota mínima em si, mas porque países tão importantes estão concordando com isso. E aí, como eu disse, em julho, a gente vai ter a reunião do G20, essa foi do G7, a gente vai ter a reunião do G20, o Brasil provavelmente também estará presente, o Brasil que tem as suas pretensões em entrar para o OCDE, e vamos ver se isso que foi acertado nesse primeiro acordo vai ser confirmado. Mas eu vejo assim, viu, Vinícius, que o mundo vai caminhando, mesmo que às vezes a passos lentos, para que a gente retome aquelas políticas de cooperação. Te digo mais, grande parte disso deve ser o fato do Donald Trump não ter sido reeleito nos Estados Unidos à presidência. Professor, e... uma presidência... Uma presidência... É, eu vi que deu uma... A conexão sofreu uma quedazinha aí. Isso. Mas a presidência do Joe Biden favoreceu consideravelmente as conversações, tá? Porque com o Trump realmente isso dificultava muito, né? O Trump tinha uma política muito voltada para dentro, né? Aquela coisa da América, América grande novamente, gerava um discurso muito fechado, muito hermético, que com o Biden tá tendo algumas mudanças e tem permitido conversações maiores com relação ao meio ambiente. Estados Unidos voltou ao acordo de Paris e agora essa questão das alíquotas, essas questões que envolvem a tributação de empresas com um acordo entre os países. Muitos podem pensar, peraí, mas essas empresas, essas multinacionais, elas já não são tributadas? são, mas elas têm usado a diferença e a divergência de políticas tributárias dos vários países para driblar e ter benefícios fiscais, muitas vezes usando paraísos fiscais ou usando a sua força econômica sobre governos que não têm assim tanta força, tanta capacidade de afrontar o poder dessas grandes empresas. Então, sem dúvida, e aí a gente deixa o registro nesse nosso Sagres Internacional desse passo importante, sem dúvida, para a cooperação internacional. Agora, como o Zuckman disse, é muito difícil, mas não é impossível, mas muito difícil que a gente consiga chegar a um termo sustentável nesse primeiro momento em termos de alíquota. A própria alíquota de 15%, muitos têm chamado de ridícula, que isso acaba sendo um estímulo para que continue a se utilizar esses dribles, desses paraísos fiscais, enfim, que a alíquota deveria ser muito mais elevada e com controles mais efetivos. Aí está a Janet Yellen e o ministro das Finanças da França, o Bruno Le Maire, se encontrando aí em um encontro que seria impossível há um ano atrás com a política anterior dos Estados Unidos. Aí está as empresas, né, que vão participar, né, professor, que pelo menos, assim, estão sendo os primeiros alvos. Para a gente encerrar, professor, uma pergunta que eu me faço agora é existe uma demanda e um clamor muito grande por reforma tributária no Brasil. O quanto esse movimento interfere no nosso movimento interno? sem dúvida, interfere também, né, Vinícius? Assim, interfere não diretamente, né, claro, nós temos soberania no Brasil, mas interfere na cabeça dos tributaristas, né, desses que estão elaborando um processo de reforma tributária no Brasil. Não é fácil, né, muita gente pensa que a reforma tributária envolve uma diminuição dos tributos, não tenho essa ilusão, né, isso não é possível. Uma reforma tributária hoje no Brasil, ela seria capaz de realizar talvez a simplificação de alguns tributos e a eliminar a bitributação em algumas situações. Recentemente, nós tivemos a descompatibilização do ICMS, do PIS e COFINS, né, que foi até uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Agora fica a discussão sobre a devolução de tributos pagos, como ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada. Isso é apenas um sinal de que realmente se faz muito necessário uma reforma tributária. Mas falando a todos aqueles que nos acompanham, né, sem querer vender ilusão, o Brasil vai ter reforma tributária, sim, não sei se nesse governo ainda ou para o outro, porque isso não é uma questão nem de governo, é uma questão de dar maior agilidade ao Estado, mas não esperem, infelizmente, não esperem uma redução tributária. O que nós vamos ter, na verdade, caso saia a reforma tributária, serão alguns arranjos, algumas compensações e algumas simplificações de tributos. Mas muito longe da gente pensar em pagar menos tributos. Veja, nós temos, mesmo sem ter reforma tributária, até hoje nós não tivemos uma decente atualização da tabela do imposto de renda, você colocar pessoas aí que ganham R$ 1.900 para pagar imposto de renda, R$ 1.900 você paga INSS, paga as suas contribuições, paga imposto de renda e sobra o quê, né, Vinícius? Então é isso, infelizmente, nessa direção. Agora, é óbvio que a gente entende que pode ter uma influência na questão de princípios tributários, de entender que não dá para fazer uma reforma tributária isoladamente, por exemplo, hoje do Mercosul, né, seria importante a gente conversar com os outros países, mesmo para tributos que são daqui, mas para você criar uma lógica tributária que inclusive impeça aquela guerra fiscal, né, que também é um objetivo aí do G7, nesse sentido, eles estão dizendo, olha, muita renda, eles chamam de erosão de evasão de lucros e renda. É essa erosão, né, de você, ao invés de ter o recurso investido aqui, eles serem investidos em paraíseos fiscais ou em áreas que oferecem incentivos fiscais, incentivos tributários, por muito longe da realidade, né. Professor, muito obrigado pela sua participação, até sábado, aqui na nossa programação, no podcast Sagres Internacional, combinado? Eu te agradeço, Vinícius, agradeço a todos aí do Sistema Sagres que direto e indiretamente colaboram para que a gente possa estar prestando esse tipo de informação e até o nosso próximo encontro na quinta-feira e no Sagres Internacional, no sábado. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Combinado, então, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui conosco na nossa programação. Toda quinta-feira a gente analisa um tema no sábado, um debate mais aprofundado no nosso podcast. A cada semana, uma nova edição, um novo episódio do Sagres Internacional é algo imperdível. Você pode conferir nos principais tocadores de podcasts.